Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 16 de março e nós estamos iniciando mais uma semana. Nós estamos estudando o capítulo 11 de Daniel. Ontem nós vimos que o Alexandre, o Grande, após tomar a posse do poder, morreu precocemente com 32 anos de idade. Então, por não ter ali descendentes, o seu reinado acabou pelas mãos dos seus generais, os quatro generais. E hoje, segunda-feira, o tema da lição é a profecia sobre a Síria e o Egito. E nós vemos lá no Daniel capítulo 11, versículo 5 até o versículo 14, que começou uma guerra constante entre o rei do sul e o rei do norte, que após a morte de Alexandre, que foi em 323 a.C., o vasto império grego, então, ele foi dividido entre os quatro generais e dois deles, que foi Celeu, na Síria, dominando a parte do norte, e Ptolomeu, a parte do Egito, que no caso seria o sul. E conseguiu, então, estabelecer ali uma dinastia que lutaria entre si pelo controle da terra. Então, a maioria dos estudantes da Bíblia compreende que as guerras entre o rei do sul e o rei do norte, profetizadas em Daniel, no capítulo 5, aliás, no capítulo 11, do versículo 5 ao 14, como se referindo às muitas batalhas envolvendo essas duas dinastias, segundo a profecia, seria feita uma tentativa de unir essas duas dinastias pelo casamento. Mas essa aliança duraria pouco, Daniel, capítulo 11, versículo 6. Então, fontes históricas, você pode até estar acompanhando aqui na sua lição, as fontes históricas nos informam que Antíoco 2, de 261 a 241 a.C., que era neto de Celeuco 1, casou-se com Berenice, a filha do rei egípcio, Ptolomeu 1, Filatelfo. No entanto, esses acordos não durou e o conflito continuava envolvendo diretamente o povo de Deus. Ou seja, novamente nós podemos perguntar, por que o Senhor revelou antecipadamente todos esses detalhes sobre a guerra envolvendo reinos que lutariam entre si pela supremacia naquela parte do mundo? A razão é simples, essas guerras afetam o povo de Deus. Então, o Senhor anunciou de antemão os muitos desafios que o seu povo enfrentaria nos anos futuros. Além disso, Deus é o Senhor da história. Se nós compararmos o registro profético com os eventos históricos, nós podemos ver novamente que a palavra profética foi cumprida. O Deus que predisse que tudo isso estava para acontecer, realmente aconteceu. E nós, a cada estudo, a cada momento, a cada aproximação do final do capítulo 11 de Daniel, nós percebemos ainda mais essa evidência forte, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da vida minha, no controle da tua vida, no controle do planeta. E é por isso que nós temos esta esperança, é por isso que nós temos esta confiança, que todas as profecias, no momento certo, serão cumpridas, e a volta de Jesus será realmente uma realidade na minha e na sua vida. que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.